Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. O bagulho é frente a frente, assim? É, ué. O Raquel é em cima lá, ó. Beleza, beleza. Fica a bala. Fora agora, tô invadido, tô invadido, tô invadido. Atrás, 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 atrás. Ai! Vai, CP. Matei, eu matei, eu morri. Sobrei. Os caras são palhares demais. Bora, vambora, 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 vambora. Vambora, caralho, você ganhou essa porra. Cala a boca, cala a boca. Olha o Chris, olha o Chris, olha o Chris. Vai pra bala, Chris. Ali, olha, aí, um ali embaixo ali, ó. Olha, um ali embaixo ali, ó. Toma, 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 toma. Tomar, 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 tomar. Tomou! Mano, eu tô sem vida. Tomou! Eu tô sem vida, eu tô sem vida, eu tô sem vida. Também tô, também tô. Eita, os caras do que é isso? Mas que porra é essa? Que isso, até RPG tá aí. Vai ter jogo aqui! Mano, eu tô sem vida, eu tô sem vida! Eu também tava. Mano, o Duque, velho, ele rapa tudo, mano. Ah, tava sem vida! Eita, caramba. Ixi, tá gente ali na quadra ali, velho. Cadê a galera que dominou a quadra? Nunca nem vi. Tá limpando? Vamos aí, ó. Nossa, junta dois esmilares. Cadê a... Assistência? Pô, só tô dando assistência. Ih, vou me explodir aqui, gente! TJ garçom? É, tô dando um monte de assistência, velho. Você não é tão bom assim. Me explodiram, galera. Ah, tão jogando bom. Boca aí! Tá no jogo, fala da onde? Rapaz, encheu a boca, ó, pra falar. Cê viu? Ele tava esperando o momento. Morri! Ele tava esperando o momento certo. Cala a boca! Calma! Nossa! Eu vi os três! É que tá todo mundo usando bomba, velho. Não, tem que usar mesmo, caramba. É... Tirotei, mata-mata, puro doido. Puxei as duas, atirei nos dois. Pois é. Que é... Prenesito... Ah, não, cara. Porra, mano. Na moral. Toda hora eu mi os caras, mano. Marmitinha, marmitinha aí, marmitinha pros outros. Tudo mentira? Arrombada é você. Arrombada é você. Arrombada é você. Arrombada é você. Mano, eu não tô conseguindo pegar, velho. Você pede que eu te dou rampada na chachada aí ainda. Oxi. Ah, velho. O Crazy, na moral, para com esse hack aí, mano. Nem tava aparecendo pra mim quando você me lavou. Tem assistência agora também. Nossa, você morreu... Dois tiros, não morreu aqui? Quem? Que isso? O Jock's não tá mostrando o radar, né? Ai, Cris, sai daí. Ai, Cris, sai daí. Mano, os caras tão aparecendo tudo junto. Parece que é misera. O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotar já umas seis vezes. Eita, porra. Fugou, fez o meu mouse e eu me matei, velho. O Crazy, o Crazy mais falhou você. Mais falhou. Olha isso aí, velho. O Crazy pode lá em cima lá. Aquela miséria. Mata ele lá em cima lá, mano. Bota a carinha, Crazy. A gente tá aqui, hein? Crazy, que acusão. Vem aqui. Bata a pressão de bola, sacador. Ajuda aí, mano. Ajuda aí, mano. Ajuda vocês aí. Mano, o Crazy tá lá em cima lá toda hora. Tá matando, velho. Tá mais não. Não, você tá inventando, meu amor. Foi pra vala? Mandou pro caixão? Nossa, eu tenho que morrer no ar. Quando o GR não tá aqui, eu sei. Vem, Jogo. Oi. Tá no controle? Ah, véi. Quatro caras estão aqui. Cadê ele? Ali, ali. Subindo ali, ali, subindo ali, ó. Quatro caras aí, peraí. Que tem essa moral aqui, ó. Que tem essa moral aqui, ó. Que tem essa moral aqui. Que tem essa moral aqui, ó. Vambora, vambora. Que tem essa moral. Cadê, cadê? Pô, cara. De novo, cara! Ford, cara! Scarinto, cara! O cara tá de helicóptero mesmo. Caralho, tá de helicóptero. E tem essa moral aqui, aqui. Tem essa moral aqui, ó. É invasão na favela mesmo. Tem essa moral aqui, aqui. Tem essa moral aqui, só na élice, só na élice, só na élice. Ó no peito. Agora 3 anos todo roubar minha. Tá vendo? Tem quecnocado. Um tiro de snipe no peito, trivial. Nossa, mano. Eita! Eu cometi suicídio, como assim? Ah, jogos. Jogos da Detiration, só me aceito. Isso não morre nem a pau, viado. E eu não tô conseguindo pegar a metralhadora, tô pegando só essa metralhadora ridícula aqui. Nossa, cara. Ô, meu Deus! Tá onde, velho? Nossa senhora. A bala foi essa, né? Olha a do meu time, mano. Já avisei que vai dar merda isso. E aí, garoto. Consegui pegar umas arminhas ali, hein? A gente não tá conseguindo chegar na quadra, mano. Na quadra de skate, na quadra de skate, na parte de skate lá. Agora é que ela tava ali... Mano, 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 é o Sniper. Caraca, eu só dei um teclo na cabeça do Crazy. Que isso, mano? Vou jogar o jogo do lugar. Nossa, jogos na moral, velho. Ah, mano. Jogos aproveitando que tá tudo bugado, parecendo uma horéca. Tá doido. Muita gente aqui é 100%. 100% lag, né? 100% minha mente aqui... Eu acabo saindo daqui, velho. Ô, Chris, de onde você me matou? Eu te vi, ué? Oxe, mas eu tava... Eu te vi? É, me te viu? Antivírus? Bala, Kaléu. Nossa. Ah, roubaram minha cunha, além de não. O jogo tá espertinho, né? Ah. Ah, velho. Mano, o Chris tá... Caralho, tomei muito tiro na cabraito, velho. Ah, safado. Tá até da água, né? Sem vergonha. Que isso, velho? Vai beber um leite, Duplo. O jogo tá de Sniper. Não sou tu não, rapaz, quer ir. Vai beber um leite e chora mesmo. Ah, meu cara é outro aminadão. Eu não acredito que não pegou dano ali nos caras, velho. Vou dar uma capirada aqui pra ver se dá. Galera, você não tem que levar uns aqui do tipo pisar. Não dá, não. Ixi. Ah, velho, velho, velho. O cara riu pra pôr, hein? O cara aí que eu vou falar. Boa, galera! Boa, galera! Vamos pra cima deles! Bora, galera. Ai, que porra. Que isso, dá onde? Que que é porra, mano? Nossa! Cara, eu não vi nem da onde que veio. Caraca, eu também não vi de onde eu tomei, não, velho. Mano, você não morre, não? Ah, crazy. Eu tô tão crazy, velho. É, eu preciso de uma metralhadora. Eu só tô com essa metralhadora pesando que... Passa um monte de tiro fora. Que isso? O TG não morre, não, viado. Vai lá, Kaléo. Nossa, velho. Nossa, velho. Gastou, 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 gastou. Ai, TG. Gastou, 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 gastou! Não tem como. Girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Eita! Caralho. Ah, ô jogos, o internet tá muito zoado, cara. Ah, ele tá flickando muito, véi. Você tá flickando muito, cara. Não é foco, mano. Não tá falando, não. Que isso, jogos? Tá de sniping aí, né? Não foi, tô de night, tá? Girei primeiro, crazy. Ah, não, véi. Pelo amor de Deus. Ah, cai aqui embaixo, velho. Matou o crazy. Matou não. Ah, é, foi. Matou com o Leo Hacker. Ai, velho. Nossa, Chris. Ah, para, velho. Como que o Chris virou? Ah, de costa. Bum! Ele veio pelo menos. Ai, sai, sai, sai. Caralho, você só reclama de mim, mano. É porque você tá bugado. É porque tu é o melhor do time, pô. Ah, vai. É mesmo? Não, o outro aí. Filha da mãe. Boa, me salvou. Nossa, Duke. Que salvada. Ajuda o jogo, tudo bugado. Partiu. Partiu, meu irmão. Ó, os caras aí, os caras aí. O cara terminou de matar o outro da nossa frente, meu Deus. Sério, velho? O que tá aqui? Não, tô falando que você apareceu do nada, não foi de bug, não. Apareceu do nada que eu não tava te esperando. Sacanagem demais, o Chris veio na hora com uma metadeira. Só puxou o bazucão e tchau. Tchau. Que isso? Não tá mirando. Ixi, não tá mirando. Tchau. Que bicho burro. Burrice. Morre na bala. Morre aonde? Morre aonde? Olha o jogo bugado, olha o jogo bugado. Toma, toma aqui na bala aqui, ó. Ah, velho, assistência, velho. Aí, alguém mostra aí aonde eles estão no radar aí, galera. Ah, eles estão atrás de mim. Ah, velho, o Chris me mata rolando, velho. Cadê o Caleb? Ah, velho, ele tirou o primeiro, ele tirou o primeiro agora. Ah, meu irmão. Eu tô nascendo só num lugar ruim aqui, velho. Mesmo bugado, consegui matar o garoto. Garoto, jogos. Barriga de batata. Caraca! Vai morrer não? Caraca! Uma oréca não quer não. Não, quero não. Rapaz, o que tá em cima do telhado, tá impossível de acertar nele, viu? Ah, não. Como assim o Jornalão de história? Ah, velho. Mas matou pra caramba. Matou muito. Tchau. Tchau.